Fala galera do meu canal, boa noite, primeiramente gente, com todas as minhas notícias gente, eu quero conversar com vocês, meus amados inscritos, quem puder ser fiel comigo gente, cumprir a sua palavra gente, eu vou dizer uma coisa, eu ando perdendo muitas virizações, porque o Youtube anda tirando as minhas virizações, gente, muitas palavras erradas que falam no Youtube, sabe o que acontece? A pessoa acaba perdendo um pouco das virizações, igual o Youtube arrancou, arrancou muitas virizações minhas, eu perdi muitas virizações, eu fico meio passada gente, porque olha, eu trabalho todos os dias no Youtube, mas que que adianta, se eu começar a acontecer muito, toda hora, negócio de direitos atoriais, uma hora prejudica o canal, porque olha, eu vou dizer uma coisa, o Youtube arrancou virizações minhas, gente, eu fico passada, eu tô tentando crescer no Youtube, tentando desenvolver meu canal, tentando poder crescer, mas, sabe, eu acho que pra mim gente, eu sinto muito tristeza, porque olha, eu limpei, porque até agora, limpando meu quarto, ainda estou limpando, arrumando a bagunça, deixando limpinho, porque amanhã tem visita na minha casa, amanhã eu vou ver se eu consigo trazer umas pessoas pra cá, pra ficar comigo, passar o tempo aqui comigo, e aí eu vou apresentar os meus amigos, as pessoas que estão comigo aqui no Youtube pra vocês, então, gente, eu fico me horrorizado, gente, eu não quero xingar ninguém, eu não quero fazer mal pra ninguém, eu só quero, gente, que me respeitem no meu canal, gente, que vamos parar com essas coisas aí, gente, vamos parar, já é hora de o quê? Nós temos amizade, de nós conceder que eu não quero mais essa atitude boba, porque olha, eu fico perdendo virizações, inscrito, olha, tô tão passada com isso, gente, tô muito triste, muito triste mesmo, porque olha, eu achei que minha vida é um sucesso no Youtube, mas anda acontecendo muitas coisas que eu tô meio triste, magoado, entendeu, gente? Então, gente, amanhã eu vou viajar pra Trelagoas, vou lá em Trelagoas, vou ter que sair da minha casa, eu peço a compreensão de todos vocês que ainda eu não me, assim, o Youtube não tá deixando, gente, eu me inscrever, por causa do quê? Então, quem vê aquela hora, deixar um comentário no meu vídeo, eu peço que você volta de novo e deixe um comentário pra eu poder te inscrever, porque o Youtube eu fiz muitas inscrições e as pessoas não tem como se inscrever num monte de inscritos. Então, o que acontece? O meu canal é fudido porque eu coloco músicas e tem músicas que tem direitos autoriais, mas o Youtube vai lá, arranca um monte de visualizações e ainda faz perder. Então, gente, vamos ser amigos, é hora de nós ser amigos, entendeu, gente? É hora de a gente ter paz, harmonia, não considerar como se fossem nossos irmãos, então, entendeu, era isso. Ó, e quem puder tá me ajudando, gente, escreva aí, seja fiel, entendeu? Eu deixo comentário nos meus vídeos e, olha, eu tô muito triste porque, olha, eu perdi muitas views que o Youtube tirou. E se você puder assistir meu vídeo, eu vou ficar muito grato, muito grato, porque, olha, tem hora que eu vou pensar de o quê? De desistir, gente, porque, olha, eu tô meio triste. Muito triste com essas coisas, muito triste com esse negócio do Youtube. Eu tive que apagar o vídeo porque eu não vou deixar um vídeo com direitos autoriais, né? Todos os vídeos que dão direito no meu canal eu apago e excluo, não deixo. Não deixo porque isso acaba prejudicando o canal, você perde as visualizações do canal, entendeu? Era isso que eu ia passar pra vocês, boa noite, galera, fica com Deus. E eu espero que vocês gostem da intro e do vídeo. E se inscrevam no canal, deixem o seu comentário, ativem o sininho de notificações, inscrevam no canal, tá bom? Então, você que já chegou aqui, caiu de paraqueda, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua compreensão. Tchau, boa noite, galera.